Aquele que sonda o meu interior Conhece por dentro tudo aquilo que eu sou Conhece os meus intentos E em tudo me faz viver Eu ouço o som da sua voz Ele me faz ver Aquele que sonda o meu interior Me conhece por dentro Sabe como eu sou E nem ao seu próprio filho O pôr em meu favor Eu não quero mais sair deste universo de amor A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Cantem glória A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Cantem glória 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 Cantem glória